Olá, boa noite. Cidadania chegando ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. E no dia 11 de abril, agora a próxima manhã, próxima sexta-feira, ele é marcado como o Dia Mundial do Parkinson. É uma doença que atinge 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Diagnóstico precoce, as novas tecnologias que podem melhorar drasticamente a qualidade de vida dos seus portadores. Esses assuntos estão na pauta do programa de hoje. Hoje nós estamos recebendo a neurologista do Hospital São Lucas da PUC, Sheila Trentin, e o diretor da Associação Parkinson do Rio Grande do Sul, Milton Ferraz Renneman. Ó, você tem que curtir a nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Curte a nossa página, acompanhe os assuntos que são tratados aqui no programa. Bom, boa noite, bem-vindos aqui ao Cidadania. Eu acho que começar com a doutora Sheila, sobre esses dados, né, 4 milhões, agora amanhã vai se falar muito, né, que bom que vai se falar, que tenha mais conhecimento e tudo. Qual é a situação, assim, especialmente do que a senhora tem, da sua experiência no Hospital São Lucas da PUC, aqui no Rio Grande do Sul? É uma doença bastante prevalente, né, a gente sabe que ela acomete 1 a 2% de pacientes acima dos 60 anos com uma tendência de aumento, aí, à medida que as pessoas vão envelhecendo. Com a medicina evoluindo, com essa tendência de as pessoas durarem mais tempo, a gente espera que a prevalência vá aumentando, né. Então, o nosso ambulatório... Mas é sempre com as pessoas com mais idade aqui a prevalência aqui também. Pode acontecer, a gente tem visto em pacientes mais jovens também, a gente sabe que 10% dos pacientes com doença de Parkinson são formas genéticas, então, nesses pacientes, geralmente a doença costuma aparecer mais cedo, né, mas o mais comum é que não tem história familiar e que se apresente mais tarde mesmo, por volta dos 60 anos. E o diagnóstico? É fácil de... O diagnóstico é relativamente fácil, existem vários tipos de Parkinsonismos, né, nem todo Parkinsonismo, nem toda síndrome parkinsoniana é doença de Parkinson. Então, o especialista, ele consegue diferenciar uma coisa da outra, né, e existem outros tipos de tremores também, que às vezes a gente tem que pensar em diferenciar, mas para quem tem experiência, é relativamente fácil, o diagnóstico é clínico, é por história, exame físico, não existe assim um exame que a gente possa fazer e que fale mais do diagnóstico do que o exame físico e a história clínica. Deixa eu conversar com o senhor Milton agora. O senhor Milton que é militar aposentado, não falei no início, né, e agora integrante e diretor da Associação Parkinson. Como é que foi para o senhor ter esse diagnóstico? Já faz algum tempo? Foi fácil encontrar o diagnóstico, os médicos? Também foi fácil que o meu cunhado, que é médico pediatra, ele me viu andando na frente dele um dia lá em Canela, isso em 1997, e reparou que eu não mexia com o braço. Ele disse, Milton, tu está com a mesma característica de andar do teu pai. Meu pai era Parkinson. Já tem caso na família. Então, aí ele me mandou no médico, neurologista, fazer a consulta, e não houve veredito que não fosse Parkinson, né, de imediato ele analisou o meu caso. Então foi um diagnóstico bem precoce. Bem precoce, bem rápido também, né. Há quantos anos isso, senhor? 47 anos. O senhor tinha 47 anos, e isso faz 17 anos? 17 anos. Olha só. E aí, o que mudou a vida para o senhor a partir daí? Bom, conversando com ele, eu perguntei se eu podia ainda exercer minha profissão, sem risco nenhum, ele disse que sim. Mas após seis anos, eu já era promovido a general de brigada, vi que poderia comprometer o serviço. Então, nas negociações que eu teria que fazer, eu estava comandando uma brigada em Niterói, zona de assaltantes, o exército participando dessas atividades de controle de distúrbios. Sim, e era um período bem... Continua sendo, né, mas é... Então eu resolvi passar para a reserva porque eu poderia comprometer o serviço, né. Bom, aí, em 2004, eu passei para a reserva em 2003, em 2004 comecei a entrar em depressão, por ter perdido os colegas de trabalho diariamente, não ocupar a cabeça com coisa produtiva, né. Aí eu resolvi entrar para a Paz, e também lá em Canoas eu tenho um clube de padre em que nós fazemos a fisioterapia com os estagiários da UBRA. Então, segundas-feiras eu fico ocupado dessa maneira. E nos restantes dos dias eu me ocupo em termos de internet, pesquisas, e atividade física, né. Porque atividade física, até a doutora Sheila estava falando, que é fundamental, né, na... É, eu costumo dizer aos meus pacientes que estiverem vendo a entrevista, vão lembrar que metade do tratamento é atividade física, e a outra metade são os remédios. Porque existem características da doença, principalmente o caminhar, o equilíbrio, a questão de raciocínio também, que os remédios às vezes não ajudam tanto. E a atividade física ajuda muito. É um remédio barato, acessível, que a gente não faz muita propaganda, porque não dá muito dinheiro para ninguém, mas que é fundamental, assim. Então, a atividade física é um grande tratamento. Porque, assim, houve uma evolução muito grande, novas tecnologias, tudo que ajuda no tratamento, né. É, claro. Tem medicamentos hoje que mantém. Tá aí o seu Milton comprovando, 17 anos, né, de diagnóstico. E o senhor toma... Bom, tem remédios que são importantes. Tem algum efeito colateral maior? Tem, essa de cirnesia, por exemplo, que eu estou... Ah, e essa é decorrente do remédio? É decorrente do remédio. Insônia, insônia, sono durante o dia. Então, aí varia. Claro. Varia de pessoa para pessoa também, né. E de épocas do ano, né. No inverno, eu me sinto mais rígido, por causa do frio. No verão, eu sinto mais prostrado, por causa do calor, né. Isso aí também... Tem que buscar um lugar ameno, então. Um lugar mais tranquilo, mais confortável, né. E além disso, assim, a alimentação, a questão da alimentação também muda? A alimentação é importante porque ela interfere com o principal remédio usado para tratar a doença de Parkinson, que é a levodopa. As proteínas, que são os derivados da carne, leite, ovos, elas competem com o remédio no intestino e o remédio acaba não sendo absorvido. Então, isso é uma coisa que, às vezes, o médico, na correria do dia a dia, não lembra de falar para o paciente que ele tem que tomar a levodopa longe dos alimentos com proteína, né. Então, tomar o remédio uma hora depois que comer ou uma hora antes, mas longe. Tem muita gente que tem o hábito de tomar os remédios com leite, aí não absorve o remédio, entende? Aí não tem o efeito esperado. Às vezes, as pessoas são encaminhadas para o nosso ambulatório de distúrbio do movimento. Às vezes, o que a gente faz é só orientar isso, não precisa aumentar a dose nem nada e o paciente já fica satisfeito, já fica bem. Então, é uma coisa simples. No início da doença, até a pessoa não nota muita diferença. Com o passar, na fase mais avançada, a gente pede para deixar as proteínas mais para noite, né. Se puder evitar comer muita carne, muitos proteináceos, assim, é melhor. Porque o trânsito intestinal, com o passar do tempo, também vai ficando mais lento. Por isso, até o paciente tende a relatar que no fim do dia é um pouco pior. Porque vai acumulando aquela comida de todo dia e vai sendo mais difícil de absorver o remédio. E vai cansando também. Como é que é a sua rotina, senhor Milton? É mais ou menos atual, né. Porque já variou várias vezes. Mas atual é o seguinte. Eu acordo por volta de seis horas da manhã. Aí pego meus cachorros, meus dois pastores alemães e levo para passear no estacionamento que tem lá em casa. Aí subo com eles, faço o café da manhã. Seguidamente, não digo todos os dias, mas seguidamente faço o café da manhã. Aí tomamos o café da manhã. Eu e minha esposa lavo a louça. Ela diz que é a terapia.